E aí Não riu muito, não? Opa! Esse aí é foda Ó, vai bater, vai bater Vai bater Vai que afunda e morre Adeus vídeo do Natal, porque vai parecer morte Nossa senhora Pega ele, pega ele Nossa senhora, mas a gente foi Porra louco, o que tu tá fazendo? Já era, vai pro vídeo Porra Há pouco tempo o livro dele, a Jorjana me deu Onde ele fez anzacos Não acredito Tá filmando, tá filmando Ó, Iora Onde é que a gente vai sentar? É Nossa Nossa Nossa, isso é muito horrível, cara Você pode mandar Dois Obrigado 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 Para de gravar